informações do Cruzeiro, Emerson Pancieri, qual é a notícia boa que cê traz pro torcedor cruzeirense? Boa noite, Panci. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha, aqui na turma do bate-bola, eu falo do Cruzeiro, em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. A notícia boa que o Seabra vai tá aqui hoje. Essa é uma notícia legal, mas não é essa não. Tá bom. Já vou avisar, galera que tava nas redes com a gente no intervalo interativo, já ouviu, se você tá no rádio, hoje, no Bastidores. Sim. O Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro, estará ao vivo aqui com a gente, então se programe aí, a turma que tá no YouTube já fica com a gente, porque a gente vai emendar. Turma do bate-bola, termina às sete no rádio, mas segue nos canais de YouTube da Itatiaia com o debate e às oito já vinha o Bastidores com o Fernando Seabra. Se o Seabra chegar antes, cê já manda ele pro estúdio lá do debate, que nós já vamos pôr ele no debate lá. Combinado? Ué, então tá, fechou. Combinado. Hoje o treinador do Cruzeiro vai abrir o jogo aqui. Agora, não é essa informação que você trouxe. Não, vamos lá, só pra gente também trazer um produto nosso da casa, Bastidores hoje então com a presença do Seabra. Mas a notícia, Léo, é que o Cruzeiro tá caminhando realmente pra assinar esse contrato com o Matheus Pereira e isso deve acontecer. Quem sabe essa situação destravando, né, a pauta aí até amanhã pra que o atleta seja anunciado pelo Cruzeiro, né, como atleta do time Celeste, inclusive tem aí a arte, né, pra quem tá acompanhando no YouTube, tem o Matheus Pereira lá de cara segurando, mostrando o escudo do Cruzeiro, né, as cinco estrelas soltas maravilhosas. Então, essa é a expectativa que o Cruzeiro possa ter o Matheus Pereira por mais tempo. Mais dois anos de contrato, essa é a ideia, com o Matheus Pereira também tendo um salário legal, um salário dentro aí da perspectiva de um jogador que vem de fora, de um jogador que já passou por Premier League, de um jogador que tá entregando muito dentro de campo, é o líder em assistência, é o artilheiro do Cruzeiro, são oito assistências, poderia até ser mais, eu ouvi isso de você semana passada e é verdade no Rádio Esporte, cê falou isso aqui e eu fiquei com isso na cabeça e é uma verdade. É um cara que agora também tá se lançando pra fazer gols, fez um gol de centroavante no jogo contra o Lacalheira, tem o apoio da torcida, tem o carinho da torcida e é o camisa dez do Cruzeiro. Eu me recordo, ô Léo, que sempre falava, ah o Pedrinho vai contratar o camisa dez, ah o camisa dez do Pedrinho, isso foi um tempo, ó, isso foi um tempo, tá aí o camisa dez do Cruzeiro que tá prestes a assinar com o Clube Celeste, essa é uma informação importantíssima que a gente tá trazendo aqui, o Cruzeiro falta colocar o quê? Aquela, aquele arte, aquele anúncio, né? Será feito amanhã. Isso, mas aí é uma contratação que o Cruzeiro faz, vamos colocar a terceira, né? Porque contratou o Cássio. Sim. Contratou o João Marcelo. Sim. E contratando agora o Matheus Pereira em definitivo, eu acho que é importantíssimo, Léo, sei que é o nosso comentarista, mas eu acho que coloca o Cruzeiro num patamar bem alto. É, o camisa dez do Cruzeiro, tecnicamente é o melhor jogador do Cruzeiro, identificado com o clube, torcedor cruzeirense, sempre foi, nunca escondeu isso de ninguém, já adaptado, né, ao clube nesse retorno, adaptado ao futebol brasileiro e com muito pra entregar. E acho que com essa contratação, com essa definição, ele vai ter mais tranquilidade ainda pra seguir a sua carreira no Cruzeiro. Então, turma, pode aí, pode anotar, o Pansieri já avisou, amanhã tem anúncio oficial do Matheus Pereira, é uma notícia que a gente já falava, né, Pansi? Que tava tudo encaminhando, mas amanhã bate o martelo, é um ótimo anúncio. O Cruzeiro está contratando jogadores fora, bons jogadores, mas manter os bons aqui também é muito importante. Ô, Léo, e aí a tendência que isso aconteça, vamos ver como é que vai ser a divulgação disso, a gente tá colocando pra esta terça-feira, vamos ver se vai ter aquela foto oficial, aquele material que o Cruzeiro vai disponibilizar em Instagram, YouTube, Twitter, mas tudo sendo resolvido, é, pra que a terça-feira seja realmente dessa informação, acho que pro torcedor do Cruzeiro soltar foguete, Léo. Não tenha dúvida, joga muita bola o Matheus Pereira, mais vida longa ainda pra ele no Cruzeiro, agora é jogador do Cruzeiro mesmo, Pansieri adiantou bem aqui, que vai ser feito isso amanhã. Ô, turma, cê quer mudar seu futuro com educação? A Cruzeiro do Sul Virtual oferece cursos com mensalidades a partir de noventa e nove reais, é isso mesmo, quer mais, quer que facilita mais? É matrícula grátis, além de cursos de graduação, se você já é graduado, graduada, também tem especialização e NBA pra você voar cada vez mais alto na sua carreira. Eu vou me inscrever no NBA lá, viu, Pansieri? Vou fazer isso hoje. Boa. É hora de escrever sua própria história. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e saiba mais desse universo de possibilidades, porque se o tempo voa, decola nele, vai na Cruzeiro do Sul Virtual. Arremata o Cruzeiro pra gente, Pansieri. Pra gente trazer também uma informação de Neno, né? Ô, Léo, nós já explicamos muito essa questão do dinheiro que vai passar pela cirurgia na quarta-feira, por balgia, e ele colocou nas redes sociais um textinho bem emotivo. Olá, Nação Azul, como vocês sabem, tem um tratamento cirúrgico pela frente, será muito difícil não poder tá em campo, essa situação é totalmente oposta às minhas expectativas, mas não vou deixar de insistir, vim aqui pra vencer e isso é apenas mais um desafio pra atingir o objetivo de fazer parte deste clube gigantesco, estou focado em encarar o processo e fazer o possível pra voltar a ser feliz em campo com essa camisa. Sabemos que ele tá bem chateado, né? Até conversando com algumas pessoas, ele tá chateado, isso é normal. Não tem como ser diferente, né, Léo? O cara chega numa expectativa, você pegando números dele, eu lembro aí de você estudando, Dineno, não sei, ô, Pansieri, é bom pra cabecear. É. E aí vem, acontece isso, força aí pro Dineno. E a última pra eu arrematar, o Paulinho deu tchau no Corinthians, né? Deu. Ó, o Cruzeiro. Aí eu já recebi um monte de mensagem. Não. O Paulinho vai vir pro Cruzeiro, Pansieri? A informação que temos é que não tem nada de Cruzeiro e Paulinho. Sondar, conversar, buscar a informação, é normal, mas nada de concreto, nada pra fechar contrato, nada pra trazer o jogador pro Cruzeiro, vai pelo jeito, é, pra uma outra, outro clube, outra gremiação que não é o Cruzeiro, pelo menos a informação que a gente tem hoje, segunda-feira, seis e trinta e cinco. Boa, Pansi, seis e trinta e cinco, já disse aí o Emerson Pansieri, nós vamos.